Está gravando. Tá. Bom dia, bom dia. Nós estamos ficando íntimas já, né? Todo dia junto. É bom, né? Bom, chegamos a... Qual que era essa sessão? Deixa eu ver. Quatro da semana passada. Essa aqui é a terceira da... Sétima? É isso? Sétima sessão? Sexta. A Angélica me corrigiu aqui. Sexta sessão virtual já, em seguida, né? Todos os dias conversando com vocês. É uma grande alegria encontrar com vocês todos os dias. Para a gente tirar algumas dúvidas, falarmos sobre as fontes de informação. E hoje nós estamos, então, no sexto dia. E hoje nós temos dentro, como tema da nossa capacitação sobre fontes de informação da BVS, a metodologia do diretório de eventos. Para não perder a prática aqui, todos vocês vão ficar careca de saber que, para acessar as sessões virtuais, cliquem aqui na página da Lilacs e acessem capacitação sobre fontes de informação e já vão ter toda a documentação aqui disponível para vocês. Não falei nas outras vezes, mas quem quiser também receber certificado dessa capacitação, será um certificado de 30 horas. Além de assistir as nossas capacitações, realizar 30 registros. E vocês podem escolher de qual fonte de informação que vocês querem. Coloquei, colocamos aqui registros bibliográficos, LIS, multimídia, direve, pode ser de outra também, né? É que depende muito de, para qual base das vocês já estão colaborando, tá bom? Bom, então, o tema de hoje é a metodologia do direve. É uma metodologia simples, mas, ainda assim, né? A gente vê que tem algumas confusões dentro da área, nessa metodologia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? De como analisar um evento, quais critérios que nós adotamos e ver alguns exemplos aqui de análise, tá bom? Bom, então, para isso, eu já convido a Laís Silva, bibliotecária aqui da Bireme. Obrigada. Já te passo a palavra, Laís. Tá, bom dia, pessoal. Gente, tem, eu acho que é minha quarta apresentação, mas eu estou suando aqui, viu? Continua a mesma coisa, a mesma sensação. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Diretório de Eventos, né? É uma fonte de informação da BVS, voltada para o registro e divulgação de eventos nacionais e internacionais da área da saúde. Eu não estou projetando nada mesmo, porque, como a Sueli falou, é uma fonte de informação um pouco mais simples. e temos que ter o cuidado que a gente já tem qualquer fonte de informação, né? O objetivo do Diretório é divulgar eventos científicos da área da saúde, por exemplo, congressos, seminários, conferência, entre outros, e fornecer as informações básicas sobre esse evento. Então, a gente inclui nome, data inicial e final, local do evento, contatos, o site, o tema do evento e algumas observações. Aí, depois eu vou mostrar isso no sistema FIA de mim. Aí, primeiro, eu não fiz a pergunta no Teams, mas vocês sabem onde localizar o Diretório de Eventos no portal regional da BVS? Essa é uma pergunta. Aí, eu vou compartilhar aqui com vocês. Todos sabem onde encontrar, onde localizar o Diretório de Eventos no portal regional? Alguém respondeu? Ainda não. Estou vendo a Adriane estar digitando aqui. Eu, pessoalmente, acho um pouquinho escondidinho, mas dá para achar. É, tem que... Olha, o pessoal está respondendo que não, hein? Vamos mostrar, então? Vou compartilhar aqui minha tela, tá? É um pouquinho escondidinho mesmo, né? É, eu imaginei. Aqui já aparece aí minha tela para vocês? Sim. Tá, então aqui o portal regional da BVS, né? E o Diretório de Eventos, ele está aqui. Como a Sueli falou, um pouquinho escondidinho, né? Então, aqui é o Diretório de Eventos dentro do portal regional. Ele mostra sempre os três últimos eventos, assim, os mais recentes que vão ocorrer naquela semana. Então, você clicando aqui em Próximos Eventos, você pode... Eu vou clicar para vocês verem, né? Aqui vocês verem todos os próximos eventos. Aqui em azulzinho, são as datas que sempre terá algum evento. Se você clica... Deixa eu ver... Hoje é cinco. Vou pôr aqui dia seis. Deixa eu ver se ele deu certo. Ó, ele apareceu todos os eventos que vão ocorrer no dia seis, inclusive o de amanhã sobre fontes de informação. Se você... Qualquer uma data aqui que você escolher, ele vai aparecer os eventos daquela data, tá? Então, aqui ainda também, você pode sugerir um evento, né? Nome do evento, data, site, né? Como... Eu acho um pouco mais difícil essa sugestão, porque vocês podem acessar o sistema e incluir o evento, né? Mas caso queiram sugerir, é aqui que vocês podem acessar. Tá? Deixa eu ver mais o quê. Aqui os assuntos são os descritores, né? Aparece aqui do lado. Aqui acho que é isso. Tem mais alguma coisa aqui, Sueli, para mostrar? Ah, aqui... Só... Sobre a sugestão de eventos, acho que essa funcionalidade é mais para quem é usuário, né? Nem tanto para centros cooperantes, né? Porque para o centro cooperante realmente é melhor já fazer a descrição completa. Até porque a metodologia, ela não tem tantos campos diferentes assim, né? Do que tem aí. Porque são poucos campos mesmo, né? Então, é importante já fazer a contribuição direto, né? Ah, e tem uma outra coisa que o Mário escreveu aqui, que eu até fui checar. que tem uma no menu... Se você puder voltar lá no bvsaluto.org, Laís. Tá, deixa eu voltar. Ah, não está funcionando. Aqui. Aí, sabe no menu produtos e serviços? Achei. Aham. É, clica nele. Tem aí na lista também. Ó, diretório de eventos. É. Achei importante porque ele falou que tem e eu fui checar e tem mesmo. Então, a gente vê a partir ali da RSS, né? E também através do... Do menu. Uhum. Tá. É. Realmente é escondidinho, né? Eu confesso que eu não tinha olhado essa produtos e serviços e está aí também. Então, obrigada, Mário. Eu também não. Obrigada, Mário. Eu sempre vou pelo portal regional. Eu vou pelo RSS. Igual você clicou lá e eu vou. Eventos, como é que é? Próximos eventos. Eu clico aí também. É. Aqui. Eu sempre vou por aqui também. Eu também confesso que eu nunca olhei aqui produtos e serviços. Por aqui você consegue, pelo portal regional, consegue acessar todas as fontes de informação, tá? O portal consegue recursos de internet, repositório de estratégia, todos estão aqui também. E como o Mário falou, que agora eu vi também, produtos e serviços também. Deixa eu ver mais alguma coisa. se clicar também no evento, né? Ele abre aqui. Clicando aqui no link, ele vai para a página dos eventos. Aqui todos os eventos da América Latina, das capacitações que nós estamos fazendo. Então, aqui, acho que é isso. Já leio o objetivo. Deixa eu descer um pouquinho aqui, né? E os cuidados de sempre, né? Antes de incluir um evento, né? Dá uma olhadinha se ele tem todas as informações básicas, né? Data inicial final, tem o título do evento, endereço, o contato do evento, né? Quem está divulgando esse evento, se o evento é online ou não. Então, como todas as fontes de informação, ele precisa ser analisado e possuir as informações básicas. Caso o usuário tenha interesse em participar desse evento, ele precisa ter a informação, o contato ou o link de inscrição, né? Não adianta nada divulgar um evento que não tem como a pessoa participar, né? Então, eventos que são de interesse apenas da instituição, eventos internos, eu sugiro divulgar no site ou em redes sociais da instituição. o diretório de eventos aqui na base, ele é para o público geral, né? Para a rede, são eventos de interesse da rede e também o público da área de saúde em geral, médicos, enfermeiros, né? Acho que é isso. Aí, aqui, eu vou abrir o o FI Admin e eu separei alguns exemplos aqui. Então, eu separei esse daqui. Ontem à noite, não estava muito boa a recuperação aqui. Deixa eu ver agora. Eu faço igual a Sueli, eu já vou direto em registro bibliográfico. Deixa eu ver se ele está recuperando. A primeira coisa a fazer é olhar se o registro foi duplicado, porque como nós trabalhamos em rede, às vezes uma outra pessoa já incluiu esse evento. Aqui não apareceu nada. Vou dar uma... certificada aqui. Malária. Ó, quando eu coloquei, quando eu incluí aqui em algarismo romano, né? Décimo sexto, décima sexta reunião em algarismo romano, ele não recuperou, mas eu incluí malária, só malária, ele recuperou e foi duplicado. Por que que ele foi duplicado? Por conta desse numerozinho aqui, décimo sexto em algarismo romano, décimo sexto em número arábico, né? Eu vou entrar, acessar o registro para ver como que ele está. Então, a gente copia aqui o link, né? E abre o evento aqui. se eu estiver falando rápido ou se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat que a Sueli e a Angélica estão apoiando, tá? Esse é o evento. O envio de trabalho dele foi encerrado, mas vamos verificar aqui as informações, tá? se ele possui as informações básicas, né? Para estar ali, né? Então, analisando o registro. Ele é do dia 25 ao 28 de abril de 2022 no Rio de Janeiro. Aqui tem toda a programação, local, trabalhos, aqui inscrições, a organização, né? É um evento que ele está aqui também em inglês, né? E nesse caso aqui, eu estou mostrando, aqui tem as instituições que estão apoiando esse evento aqui embaixo. Então, o evento, ele é um pouco, é mais simples, né? De localizar as informações, se ele estiver bem descrito, porque alguns também não têm toda a informação, se está faltando informação, é melhor não incluir, né? Se não tem como a pessoa participar do evento, melhor não incluir. E aqui, nesse caso, ele é um evento que foi duplicado porque a pessoa modificou. Então, o título, a gente descreve da forma em que está aqui no evento. Se ele tivesse aqui número arábico, a gente põe número arábico. Como ele está em algarismo romano, vamos descrever em algarismo romano. Aí, aqui, ele está todo em caixa alta. Então, essa correção nós podemos fazer porque são regras de ortografia, né? Então, a gente... Oi. Eu não sei se só eu, mas eu só estou vendo o envio de trabalhos encerrado. Você está mexendo no FADMIM? Não, está aqui. Eu estou mostrando só a tela do evento. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Agora me localizei. Desculpa. Eu falei muito rápido. Será que as outras pessoas acompanharam ou se perdeu também? Eu que me perdi. Desculpa. Ah, eu estava mostrando o evento mesmo. O envio de trabalhos desse evento, ele foi encerrado. Mas eu só estou mostrando que ele é um evento que está completo. Ele foi duplicado porque a pessoa que fez a descrição, ela não fez de acordo com o evento. Ela modificou aqui, ó. Está em algarismo romano. Está vendo aqui? Está muito pequeno aí para vocês? Eu estou enxergando, sim. Então, e a pessoa... Só um pouco pequeno, mas estou enxergando. E a pessoa mudou para número arábico. Então, por isso, duplicou o registro. Então, esses cuidados também nós temos que ter. E aqui, Reunião Nacional de Pesquisa em Malária, apesar de estar todo em caixa alta, nós podemos corrigir para as regras de ortografia. Então, letra maiúscula apenas no começo da frase, nomes próprios e siglas. Então, é um evento que foi bem divulgado. Tem todas as informações que nós precisamos. Então, você clica em programação, confira em programação completa, tem o nome dos palestrantes. Essas informações que a gente tem que localizar no evento. Local do evento. Aqui já foi encerrado o envio dos trabalhos, mas no caso, você conseguiria abrir inscrições. Se a pessoa quer participar, aqui tem como ela se inscrever. Então, tem que dar, tem que ser um... Tem que ter as informações básicas para a participação, né? Aí, foi para mostrar que ele foi duplicado. Esse cuidado também nós temos que ter. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Foi essa mudança. Então, só da pessoa mudar aqui, aí ela duplicou o registro. Eu tenho... Esse foi um registro duplicado. Depois, eu tenho que entrar e fazer essa correção. Eu apago um. Eu retiro o mais recente, né? Deixo o registro da pessoa que incluiu o primeiro. Tem outro exemplo aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Esse é um exemplo de... É um evento do Albert Einstein. O Albert Einstein, ele faz uma descrição boa dos eventos. Então, tá... Geralmente, tá completo. É mais para mostrar para vocês como as características de um evento, né? Então, aqui, ó. Ele tem todas as informações também, ó. Sobre o evento. A programação do evento. Os palestrantes. A organização e regulamento. Aqui, ele fala que é um evento online. Ver o local. Eu acho que ele... É só online. Mas tem o telefone, né? Caso você tenha dúvidas. Então, a data do evento, a programação, público-alvo. Então, é um evento que está completo, com informações completas e que pode ser publicado. A gente mostra isso porque, apesar de parecer simples, quando eu venho fazer a revisão aqui, eu já achei só o link para a inscrição. Então, assim, tinha um link para a inscrição, mas não tinha nome de um evento, não tinha data. Então, assim, eu estou me inscrevendo para participar do quê, né? Se não tem nome de evento, não tem data, não tem nada. Então, tem que pôr o link do evento mesmo. Aí, o outro que eu separei também é... É um registro duplicado. Deixa eu ver se ele recupera aqui. Sempre pesquisar antes de incluir o registro, tá? Então, vocês veem aqui em todos os eventos. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, meus eventos são... Deixa eu tirar. Voltar um pouquinho. Tá. Aqui, meus eventos são todos os eventos que eu incluí. Meu usuário, Laís.silva. Então, todos esses eventos foram eu que incluí. Eventos da minha rede, né? E aqui, eventos de toda a rede, todos os eventos. Vou mostrar aqui um pouquinho. Aqui são eventos... Deixa eu mostrar como um todo. Aqui, vocês estão vendo aqui em cor de laranja, o status. São eventos que foram apagados, né? A pessoa registrou por algum motivo ou não sei se de repente viu que tá duplicado ou se está faltando alguma informação. Aí, a pessoa voltou no registro e simplesmente mudou o status pra apagado. Se for um registro... Se for um evento criado por você, pelo seu usuário, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, um evento que eu criei, aí depois eu vi que eu dupliquei, não sei, de repente a Sueli incluiu, a Angélica, porque nós somos da mesma instituição. Então, isso acontece. Pode acontecer. Aí, se você percebeu isso e quer apagar, foi você que criou, você pode vir aqui, ó, nesse xzinho e apagar. Ao invés de só mudar o status, porque o registro já foi divulgado. Então, você pode vir aqui e apagar. Agora, eu vou mostrar um outro aqui. Ó, ele também não recuperou. Vou tirar aqui o algarismo romano. Ainda não. Aí, a gente vai tentando aqui. Ah, tem um espacinho no final. Se ficar algum espaço também, ele não recupera, tá? Aí, esse daqui também, ó, é um outro registro que ele foi duplicado, tá? Esse daqui, ele tá certinho. Eu não sei por que o cheque de duplicado não pegou, né? Nós temos um cheque que pega registro duplicado, né? E ele avisa que o registro está sendo duplicado. Então, não sei se não pegou, se mesmo assim a pessoa registrou também. Depois, a gente dá uma olhada nisso. Mas aí, a gente confere por aqui. Entra no registro. Verifica se ele tem todas as informações. Então, ele tem todas as informações sobre o evento, né? Local do evento, inscrição, os trabalhos, a programação do evento. Tem aqui o Fale Conosco. Então, as informações do evento está bem estruturada. Tem todas as informações aqui. Então, a análise do evento é isto. Agora, eu vou mostrar rapidamente no FAdmin. Eu vou mostrar por esse que já foi feito. Então, porque nós já temos gravações lá no... Na nossa página de sessões virtuais Linux, tá? Todas as gravações estão lá. As atuais e as... dos anos que passaram. Então, e lá tem o passo a passo de como incluir. Aqui o status. O perfil aqui de usuário. Todos são editores, o que permite vocês fazerem correções e marcar a área temática. Então, tem um evento... Vamos supor, esse evento de mastologia. Ah, eu quero que ele apareça na minha área temática, né? Então, é só ir lá na área temática e marcar a sua área. Aqui o status. Ele é bem parecido também com o LIS. Então, o status pendente, que são registros que ficam pendentes para a admissão depois, né? Recusar o admitido. Recusado. São os registros submetidos e depois, de alguma forma, você viu que ele não se enquadra nos critérios, né? Aí foi o que eu falei. Pode estar duplicado também. Pode ser que esteja faltando informação. Por isso que é bom olhar antes de incluir o registro. E apagado registros que são eventos que o link está quebrado ou já passou. Mas a gente nem entra para recusar porque ele fica... A gente vê que é um evento passado, né? Então, não usa muito. Deixa eu ver mais o quê. Aqui o título, né? Que eu já falei também. E aqui em cima, ó. Aqui embaixo do título, ele tem um exemplo, tá? Então, para título, você põe da forma que está no documento e no mesmo idioma. Se ele tem um outro título, se você separa com ponto, nesse caso aqui, Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, né? Ponto. Décimo sétimo, Simpósio Nacional Tananã. Se for um evento que tem subtítulo, a regra é a mesma, você... A regra é a mesma que para as outras fontes de informação. E se for um subtítulo, vamos supor Congresso Paulista de Saúde Pública, dois pontos, saúde e democracia. Até aqui tudo bem? Sim. Data inicial do evento e a data final, né? Link do evento, que é o link da página, tá? Não é o link para inscrição, o link para envio do trabalho, é o da página com todas as informações. Aqui o endereço do evento, né? Cidade, país. É um congresso, tipo do evento aqui. Tá no idioma, o idioma português. Aqui o e-mail de contato, eles colocaram o e-mail da inscrição. Aqui seria o e-mail de contato, caso a pessoa tenha alguma dúvida sobre esse evento, com quem ele pode falar, né? Com quem ele pode tirar essas dúvidas? Então, seria o contato do evento, não para inscrição. Aqui também informações de contato, aí você pode pôr essas informações que eu falei, o e-mail do contato da pessoa, o telefone, pode incluir aqui. O campo observações, é um espaço livre, tô aqui, é um espaço livre para informações importantes referente ao evento, e que às vezes não foram mencionadas em nenhum outro campo, como, por exemplo, instituições que organizam ou patrocinam o evento, prazo para submissão de trabalho, aí pode ser marcado aqui. E o público-alvo, né? A quem interessa esse evento? aqui é a indexação, a indexação aqui, você indexa assuntos que vai ser discutido nesse evento, eu não tenho certeza, porque eu não sou uma boa indexadora, mas se ele me ajuda, eu indexaria também congresso, né? Eu incluiria o congresso e os temas. Congresso como tipo de publicação? Ah, esse não tem, né? Não tem, é. Ah, tá, tá. Tá, então poderia. Qual que é o assunto principal do congresso, Lalaís? Deixa eu voltar aqui. Congresso Brasileiro de Mastologia. Os congresso têm que ser indexados de uma forma mais geral, né? Então, Mastologia. Tinha programa nesse evento, Lalaís? Porque talvez, não sei, talvez buscar por Mastologia, não sei, né? É, tem a programação. Porque os congresso têm que ser mais genéricos mesmo na indexação. Ó, ele tem aqui a programação. Curso pré-congresso brasileiro de Mastologia, Departamento de Oncoplastia e EBM. Coordenadores, abertura, coordenador, mesa redonda, interface oncologia e cirurgia oncoplástica, cirurgia observadora, cirurgia radical, desfechos clínicos, o papel do diagnóstico por imagem. É, eu notei que a pessoa que indexou, ela indexou bem específico, né? No caso de eventos, não precisaria fazer uma indexação. Porque, ó, tá vendo ali, ó, neoplasias da mama, diagnóstico por imagem, a pessoa fez. Não precisa ser tão específico em casos, em eventos, viu? Eventos, vê se você acha Mastologia, Lais. Na programação. Ah, no DECS, pensei que era na programação. É. É. Mastologia não tem, parece, hein? Então, teria que pesquisar como esse termo é indexado, hein? O que é Mastologia? Tem que entender um pouco mais sobre o que é esse tema para encontrar um sinônimo. A gente não olhou quanto esse... Deixa eu ver. Mas porque o foco aqui hoje não é a indexação, é a descrição, né? Então, por isso que a gente também não olhou com antecedência a indexação. Mas, então, só para dar uma orientação geral sobre a indexação, a indexação de eventos é, sim, uma indexação menos profunda. Então, muitas vezes, por exemplo, é que aqui, no caso, Mastologia, a gente não achou o termo facinho, facinho. Mas, geralmente, são indexações de áreas mesmo. Ao contrário do que acontece com artigos de periódicos, livros... Livros ainda é um pouco mais genérico também, dependendo do livro que é, né? Mas, em todas as outras áreas, a gente fala para não fazer indexação de especialidades, né? Mas, no caso de eventos, pode justamente porque é o Congresso Brasileiro de Mastologia, Congresso Brasileiro de Pediatria. Nesses casos, a gente pode usar um descritor mais genérico como diária, tá bom? E incluir congresso como assunto aqui também, né? Pode colocar. A única coisa aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o diagnóstico por imagem como qualificador, não sei, talvez não precisasse ser tão específico, talvez só deixar o diagnóstico. Eu entendi porque eu vi ali no programa, né, que tinha... Uma das palestrantes falava sobre diagnóstico por imagem, né? Então, por isso que a pessoa colocou. Deixa eu ver, mastologia, ocenologia e especialidade médica que se dedica ao estudo das glândulas mamárias. O mastologista especialista que estuda, previne, diagnostica... É, olha, aqui nem tá escrito que... Apesar de que ali tinha oncologia, né, no assunto lá. Bom, de toda forma, tá? É, um pouco mais genérico. Talvez seja a neoplasia da mama, sim, mas teria que olhar um pouco mais os assuntos que estão na programação do congresso pra ter certeza. Só por mastologia é o estudo... Como é que tá escrito aqui? Que dedica o estudo das glândulas mamárias. Pode não ser também câncer, né? Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e olhar lá na programação se todas as mesas estão falando sobre câncer de mama, que aí foi utilizado como... Vamos ver, oncoplastia... Oncoplastia... Oncologia... Um pouco mais pra baixo... Discussão de casos clínicos e resolução de problemas de cirurgia oncoplástica... Parece que é oncologia mesmo, né? É, ó... Reconstrução mamária... Tá... Outra mesa... Escultura da mama... Arte, estética, reconstrução... Handzone... É aí já... Já parece que não é... É uma reconstrução, né? Mas... Oncologia... Câncer de mama... Linfedema... Neuropatia periférica... Induzida por quimioterapia... Parece que o descritor primário deve ser... Neoplasia mesmo... Da câncer... Ou da... Da mama... Trajetória de uma paciente... O mama metastático... Câncer de mama metastático... E aí... Terapias integrativas e o câncer de mama... Sexualidade e o câncer de mama... Nossa... Parece que é mesmo câncer de mama... Todas as mesas são câncer de mama... Podemos voltar lá? Sim, sim, sim... Tá... Então... Aqui ainda vai continuar a explicação... Sobre indexação... Eu só acho que poderia tirar esse diagnóstico por imagem... Porque ele é o tema de uma das... Só uma das... Se fosse só... Diagnóstico, terapia ou cirurgia... Porque ele fala muito de oncoplastia... Pode ser que tenha até oncoplastia aí... Não sei... Mas enfim... Não é o foco principal... A única coisa é que realmente o diagnóstico por imagem... Está específico demais... Considerando todas as outras mesas que tem... Tá bom? É isso, obrigada... Aí... Obrigada, Su... Então, aproveitando essa explicação da Sueli... Então, como retirar um descritor, né? Só vir aqui e apagar... Tá? Então, ó... Tiramos aquele descritor... Né? Esse daqui... Neoplasia da mama diagnóstico... Ele está pendente... Independente... A gente tem que mudar aqui para admitido... Senão, depois ele não vai aparecer... Eu acho que também não é, tá? Mas... Também não é? Eu acho que não... Pelo tema das mesas... Mas... Tem que olhar depois... A pessoa tem que dar uma revisada... É... Por enquanto... Eu vou só explicando, então... Os campos, tá? De preenchimento... Então, aqui nós poderíamos incluir o congresso... Né, Su? Então, eu vou só incluir aqui... Só para vocês verem... Congresso como assunto... Tá? Seleciona... Aí, quando eu seleciono... Ó... Vejam aqui que ele fica pendente... Então, tem que dar um cliquezinho... E mudar para admitido... Tá? Aí... Palavra... Palavra-chave... Podia colocar mastologia, Laís... É... Já que não tem no DEX... Porque na palavra-chave vai justamente o que não tem no DEX, né? O que não tem... Exatamente... E aqui também tem que mudar para admitido... Caso você... Caso... Né, no caso você estivesse olhando aqui... Né... E tenha outros termos que não estejam no DEX... E aparece bastante aqui na programação... Também seriam palavras que poderiam ser incluídas aqui em palavras-chave... Tá? E aqui a área temática... Que é o último, né? Aí a área temática... Você vai marcar a sua... É... Área temática... Que geralmente... É... Bom... Quem inclui os eventos aqui no geral... São centro cooperante, né? Então vocês têm... É... A área temática já... Onde deve aparecer esse registro... No caso aqui... A pessoa... Marcou ciências da saúde... É... Secretaria estadual de São Paulo... E a prevenção e controle do câncer... Tá? Eu vou gravar porque eu fiz alteração aqui na indexação... Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa... Caso queira também tirar aqui... Marco a área temática... Aí já tinha feito... Caso tenha marcado alguma área temática e queira tirar também... É só clicar em apagar... Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui para mostrar... Era como apagar um registro... Ah, eu tinha posto um outro exemplo... Que o ano passado... Começou a aparecer... Bom, eu... Eu percebi o ano passado por conta da quarentena, né? Mas não sei se já tinha... Eventos que... Eu não sei se eu vou conseguir explicar também, tá? Qualquer coisa escrevam aí... Deixa eu achar ele aqui... Acho que foi esse... Esse aqui... Esse aqui... Ele é um evento... Que ele... Ele foi... Ele aconteceu no YouTube... É uma gravação no YouTube... Então... Ele... Ele... Eu recusei aqui... Depois do evento... Porque ele foi um evento no YouTube... Se alguém não entender... Ou poder me ajudar a explicar aqui... Ele aconteceu no YouTube... Então ele vinha... O link... Ele vem antes... Antes do evento... Tem só esse link aqui... E aí lá no YouTube... Como ele já passou... Eu não vou conseguir mostrar... Eu vou mostrar um outro, tá? Que tá lá só a chamadinha... Aí... Ele fica só um... Só um informativo do evento... Uma página... Sabe? Ele fica uma chamada assim do evento... Porque é um evento que ainda vai acontecer... Mas aqui no nosso diretório... Ele fica assim, né? O link do YouTube... Na data a pessoa entra lá... Acesse o YouTube... E assiste a palestra... Só que depois da palestra... Ele fica a gravação... E aí ele fica aqui no evento... Essa gravação... Então aí nesse caso... Depois que passou... O evento... Aí realmente tem que vir aqui... Apagar... Né? Ou recusar... Porque ele é um... Ele virou um multimídia... Então depois que ele está gravado... No caso desse... Vou mostrar esse... Porque ele já passou... Aí ele vira... Um vídeo... De apresentação... Deixa eu pular aqui... Ó... Aí ele virou a apresentação... Então ele se tornou... Um... Um multimídia... Ele tem que ser descrito lá em multimídia... Então por isso que ele foi apagado aqui... Então... A pessoa que divulgou o evento... Né? Teria que fazer... Essa alteração... Não sei se ficou claro aí pra vocês... Que é uma coisa... O ano passado... Eu tirei bastante vídeo daqui... Mas eu também... Não tinha me tocado que era... Que ele aparecia dessa forma aqui... Né? Só a chamada... E aí depois... Que passa a apresentação... Aí ele fica aqui a gravação... E aí ele tem que ir pro multimídia... Essa chamada que você tá falando... É como se fosse lá no YouTube... Aquela aba comunidade... E lá que eles publicam esse evento... É isso? Ó... Eles... Aqui no diretório de eventos... Eles já põem esse link aqui do YouTube... É que como é um evento que já passou... Não consigo mostrar... Mas vamos supor... Esse evento aqui... Do Dia Mundial do Câncer... Ele iria aparecer uma telinha assim... Está... Uma telinha... Deixa eu ver... Uma telinha assim... Né? Falando que é uma apresentação... Do Dia Mundial do Câncer... E aí no dia do evento... A pessoa... Entra aqui... E aí... Eles... A hora que eles abriam o evento... A pessoa participa... Só que depois do evento... Ele virou um multimídia... Então o link que foi colocado aí... Já foi o do próprio evento... Né? Onde seria transmitido... É porque eu já vi... Por exemplo... No YouTube... Na aba comunidade... Sabe? Quando eles vão anunciando... Olha... Vou fazer tal evento... Tal dia... Né? Por acaso... Você conseguiu encontrar esse evento... Dia Mundial do Câncer 2022... Em outro local... Que não dentro do YouTube... Numa página... Alguma coisa assim... Laís? Olha... Eu não pesquisei... Porque eu estava pesquisando... Só os exemplos... Para mostrar aqui para o pessoal... Vou... Vou... Tentar aqui... É porque... Normalmente... As pessoas... Ao criarem evento... Né? Elas criam... Elas fazem uma página... Só que assim... É claro que agora a gente está... Isso é o mais interessante de tudo... Né? As coisas vão mudando... Então assim... Quais são as características... Dos eventos de hoje em dia? Ah... Parece que tem uma página... Né? Aqui... O certo seria colocar essa página... Essa página... Não o link do YouTube... É... Essa seria uma forma de manter... Só que aí não tem o link do YouTube... Aqui não tem o link... É por isso que ela pôs o link direto... É... Então... Isso que tem que ficar bem claro para nós... Né? Nós estamos colocando... Criando... O... O... O diretório de eventos... O que a gente coloca aí? A página do evento... Né? Se depois ela vira um... Um vídeo e tudo mais... Essa página que a Laís está projetando... Ela deveria ter o link... Com a gravação... Né? Como é que a pessoa vai acessar... Esse evento? Né? Isso que é difícil depois... Então essa página do Inca... Infelizmente está incompleta... Porque a gente não consegue... Depois de... De acessar essa página... Saber como acessar o evento em si... Né? Parece que não tinha informação de inscrição... Excrição também... Não... Não tenho... Hum... Porque para não tirar o evento do ar... Poderia colocar essa página aí... Né? Só que... É... A pessoa que acesse o evento... Depois não vai saber que tem a gravação... A gravação teria que ir lá para o multimídia... Né? Né? Esse evento... É... Bom... Aqui do jeito que ele está... Ele está incompleto... Tá incompleto... Ele está incompleto... E a forma que incluíram aqui... Também... Porque aí só colocaram um link do YouTube direto... É... Então... Para poder manter esse aí online... Lays... Teria que colocar aquela outra página lá... E não essa daí... Porque aí pode manter o registro... É... É... Ah, tá... Só para manter o registro... Tá... Tá... E aqui... Bom... Em eventos... É isso... Tem uma pergunta aqui da Matilde... Laís... Ela está falando de um... De um... De um registro de evento dela que não aparece... Deixa eu dar uma olhada aqui... Ela pode pôr aí no... No chat... Aí eu... É... O ID é o... 268... Eu já coloquei o link direto para o evento... Mas é bom mostrar para ela como que faz a pesquisa por ID... É... Tá... Pode falar aí... ID 2.268.67... Conseguiu acompanhar... É... Mas não aparece aonde ela está falando... É no FIA de mim ou lá na página de eventos da BBS? Ela só falou... Meu registro de evento ano passado... Não consegui localizá-lo publicado... Ah... Publicado... Vê a área temática dela, Laís, por favor... Ela marcou ciências da saúde... Secretaria Estadual de Goiás... Saúde Pública... Vai estar em dois lugares, Matilde... Ou na Saúde Pública Brasil... Ou na... Portal Regional... Porque na SESG Goiás... Vocês criaram na SESG Goiás... Instalaram um plugin? Sim... Eu fiquei com essa dúvida agora... Sim... Ah... Então deveria aparecer, Matilde... Você não quer mandar o link do diretório de eventos lá na SESG Goiás? Que deveria aparecer... Mas o plugin deles é como no Rede BBS... Porque esse evento, ele é no dia 24... Ah, ele é passado já... Ele é de 2021... Mas fica como histórico, não fica, Laís? Fica como histórico... Matilde, se você puder colocar no chat... O link do diretório de eventos na SESG Goiás... Por favor... Porque a gente não tem o link aqui... A gente não sabe como localizar aqui... Vamos ver... SESG Goiás... SESG Goiás... Tem uma... Enquanto a Matilde procura... Tem uma pergunta da Thelma, de Moçambique... Que tipos de eventos é que temos que registrar no sistema? A Angélica, ela publicou uma resposta aqui, que é assim... O diretório de eventos é uma fonte de informação da BBS... Voltada ao registro e divulgação de eventos nacionais e internacionais da área da saúde. Este produto inclui o aplicativo e metodologia Direve. Seu objetivo é divulgar eventos científicos da área de saúde... Como, por exemplo, congressos, seminários, conferências, entre outros... E fornecer informações básicas sobre o evento. Podemos incluir na descrição dos eventos informações como... Nome, data inicial e final... Local, contato e site, sistema do evento e observações. Você quer complementar com alguma coisa, Laís? Sobre que tipos de eventos é que temos que registrar no sistema? Não, acho que ela já incluiu aí, né? Congressos, workshops... Eu acho que pode incluir seminários, conferências... São esses tipos de eventos. A Marilda colocou o link do evento da Matilde... É o da Matilde, esse, né? Deixa eu ver. Isso, isso mesmo. Ela respondeu, a Marilda. Já está aqui, ó. É, mas... E os critérios para seleção? Como fica? A Erika está perguntando. Sobre ainda a pergunta da Viasi, acho que eu poderia mostrar ali no FIADMIN, quando a gente coloca tipo de evento, tem uma listagem ali. Aí, acho que mostrando quais são os eventos, ela consegue ter uma noção. Os critérios... Os critérios... Essa é uma base de dados bastante simples, Erika e Viasi. Então, o que nós temos que fazer? O principal critério de seleção é que ele seja da área de saúde. Então, por exemplo... A Erika, de onde você é mesmo? Fiocruz, também? Os eventos da Fiocruz, muito provavelmente, são da área de ciências da saúde. Isso aí, tá vendo? Fiocruz. Então, os eventos da Fiocruz podem ser registrados, né? Porque são da área de ciências da saúde ou medicina em geral. Qual é o segundo critério? Ele tem que ser um evento público. Ou seja, se eu, Sueli, quiser participar de um evento da Fiocruz, eu posso? Posso, posso... Ah, então, pode divulgar. Nem que seja um evento pago, não tem problema. Porque congresso, simpósio, geralmente a gente tem que pagar, né? Não tem problema. Ele só tem que ser um evento aberto a qualquer pessoa que queira participar, tá? E os tipos, que aí é o que a Angélica estava falando, né? Os tipos são variados, né? São os que estão aqui dentro dessa lista. Simpósios, congressos, tá? Então, são só esses os critérios para a seleção de eventos. Então, área da saúde, que qualquer pessoa que veja o evento possa participar. Nem que ela tiver que pagar, não tem problema. Porque congressos e simpósios, geralmente a gente tem que pagar mesmo, né? E tem que estar dentro dessa lista aqui de eventos que a gente já tem no diretório de eventos, tá? Que é uma lista bem grande até. Lá você pode mostrar o campo? No diretório... É, baixa um pouquinho. Deve ter algo como tipo de evento. Peraí que eu tenho que procurar. Ah lá, tipo de evento. Peraí. Aqui. Isso. Todos esses aí são tipos possíveis, né? Reunião, colóquio, palestra, reunião, conferência. Todos esses são tipos possíveis de eventos, tá? Se vocês verem que vocês têm necessidade de um tipo específico que não está aqui nesse tipo de evento, aí vocês nos escrevem por e-mail, tá? Porque, assim, a ideia é que realmente a gente possa ir atualizando. Mas, por enquanto, essa lista acho que só foi atualizada com o curso. Todos os outros tipos já existiam desde o princípio. Deve ter uns 25 anos, mais ou menos, essa fonte, que é a idade da BVS. Nós temos também a Wiki, né? Tem a Wiki de criação e edição de eventos, que também, como a Sueli falou, ela é antiga. Mais informações básicas para preenchimento, saber o que pode e o que não pode, aqui ainda dá para usar. Algumas informações foram atualizadas, mas tem bastante coisa aqui que dá para retirar daqui. O básico está tudo aqui nessa Wiki. Que é o manualzinho, né? É, sim. O tutorialzinho. Sim. Tá, ó. Criação e edição de eventos. Tá? Tá. Matilde, você conseguiu o link da SES Goiás para a gente dar uma olhada? Sim. Porque, no portal regional, a Marilda colocou o link aqui. Deixa eu abrir aqui para... Ai, bagunçou tudo aqui. Fui abrir, bagunçou tudo. Eita. Deixa eu diminuir aqui. É, eu acho que o que tem de novo, assim, dentro dessa metodologia, e não é, na verdade, não é bem da metodologia, é que os eventos ficaram a maioria online, né? Então, tem muito evento online hoje em dia. Mas, como a gente já viu aqui, é lá no endereço, a gente só coloca que ali é um evento online, não vai ter um endereço fixo porque não vai ocorrer presencialmente, tá? Essa é uma diferença básica, tá? Parece que chegou. Como é que chego ao diretório de eventos? Ai, deixa eu... Bom, a pessoa tem usuário e tem... É a Thelma. Thelma, você tem usuário no sistema? Ah, eles não... Você quer saber, pô... Você quer dentro do FADMIN ou como usuário final? Isso que eu fiquei na dúvida. Na interface de usuário ou dentro do FADMIN? Vamos ver, já, dentro do FADMIN. Dentro do FADMIN? É, eu não... É, estabilitar, né? É. Ela não tem acesso? Eles ainda acho que não têm acesso para a Direv. Tá. É, mas é aqui, ó. Você entrando com seu usuário e senha, você vem aqui em fonte de informação, seria aqui eventos. Então, quando a gente habilitar para vocês, porque vocês estão criando o portal da BVS agora, né, Thelma? Então, muito provavelmente, vocês vão ter eventos específicos de Moçambique para... Para incluir. Eu não sei como ficou o design, a arquitetura, né? Quais são os conteúdos que vocês vão incluir. Mas, se tiver eventos, a gente precisa habilitar. E aí, vocês precisam nos informar, Thelma, quais são as fontes de informação que vocês vão atualizar também. Não adianta a gente habilitar fontes de informação para vocês, se vocês não forem fazer a atualização desses conteúdos, né? Até por questão de segurança de vocês e de todos os outros contribuidores também, tá? Então, assim, se vocês forem ter eventos científicos e forem fazer essa divulgação dentro da BVS Moçambique, então, a gente pode... Vocês solicitam para nós e a gente faz a inclusão da fonte de informação de eventos dentro das fontes. Nós temos quase todas as fontes de informação. A gente precisa saber quais... Tá, Thelma? Depois você manda um e-mail para a gente informando quais são as fontes de informação que vocês vão alimentar, tá? Porque é importante que quando a gente... É, obrigada. Quando a gente escolhe, né? Porque vai ter o portal da rede da BVS Moçambique. Então, todas essas fontes que a gente vai dar acesso para vocês vão ter que estar atualizadas, né? Quem vai fazer o quê? E aí, quem for fazer a atualização dos eventos de Moçambique, esses têm que ter acesso ao diretório de eventos, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para a gente, para a gente conseguir criar os usuários e dar acesso aos usuários para as fontes corretas. Até para a gente evitar confusão, né? Porque a gente vê, né? E um dos motivos de a gente fazer as capacitações também é porque a gente vê que tem algumas confusões com multimídia e eventos, com leases e eventos, né? São fontes bem diferentes, né? No nosso ponto de vista, mas a gente vê que há confusões por parte da rede. Então, é por isso que quem for alimentar o diretório de eventos tem que ver esta capacitação aqui. Quem for fazer alimentação de multimídia tem que ver a capacitação de multimídia, né? Para conseguir diferenciar bem para quais fontes de informação tem que enviar o registro, tá bom? Mais alguma dúvida? E a Matilde, hein? Ficamos esperando o link da SES Goiás aqui. E a Matilde? O da BVS Regional, né? O portal regional da BVS, a gente já viu que tem. Será que eu consigo achar? SES Goiás... Ele não apareceria aqui, não, Matilde. Sabe por quê? Porque aqui é o portal da rede BVS. Para aparecer nesse aqui, do rede BVS, tem que ser um evento relacionado à rede BVS, né? Deixa eu dar uma olhada. É um evento... Quer compartilhar a sua tela, Su? Pode ser... Não, eu só tô... Deixa eu ver aqui, ó. É. Talvez a dúvida da Matilde, então, seja a dúvida de para qual área temática nós enviamos o registro. Eu tô achando que essa é a dúvida. Porque, ó... Quinta jornada científica da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Primeira jornada científica nacional. Inovação em pesquisa. A ciência no contexto da saúde pública no Brasil. Quais são as áreas temáticas que, aparentemente, seriam importantes estar esse evento? Saúde Pública Brasil, como vocês colocaram, e a própria SES Goiás, né? Então, entendo que você entendeu bem quais são os eventos, onde deveria aparecer. Porque esse evento aqui, eu acho que ele aparece, sim, na saúde pública. Aqui, eu não sei a URL da saúde pública. Vamos ver. Deve ser saúdepublica.bvs.br. Deve ser isso. Vamos ver se vai dar. Peraí que eu coloquei errado o link. Aí. Na saúde pública aparece, tá vendo? Né? Então, vocês divulgaram corretamente. Para divulgar nesse portal aqui, que é o portal da rede BVS, eles têm que ser eventos relacionados ou cursos, capacitações, à rede BVS, tá? Então, não precisaria mesmo marcar essa área temática, tá bom? Acho que ficou clara a diferença, assim, qual área temática escolher, tá? Acho que vocês viram, né? Viram, tá. Então, é isso. Ficou claro, Matilde? Ok. E, geralmente, quando a gente contribui com uma área temática, a gente já tem que ter combinado com o coordenador dessa área temática ou dessa BVS. Então, por exemplo, se vocês estão contribuindo com a saúde pública, o importante é vocês conversarem com a coordenação da saúde pública e falar, olha, a gente vai enviar os eventos da SESGOIAS como contribuição também para a saúde pública quando for o caso, sabe assim? Porque aí fica esse acordo de vocês, de que vocês estão contribuindo com a saúde pública também, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Laís, Angélica, Marilda, o Carlos, né, que trabalha diretão com a fonte de informação, vocês têm alguma recomendação? Ninguém? Eu não, já terminei. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma outra dúvida, eu não. Tá. Então, convido a todos a abrirem as suas câmeras. Acho que a Angélica precisa dar a permissão, né? A permissão não, abrir as... É isso. Aí já deu. Agora, vamos, então, tirar a fotinha? Ah! Oi, Estela, você é da SMS, né? Que bom, que bom vê-las. Ai, que linda, Thelma! Como chama esse negocinho de colocar no cabelo? Eu não sei. Que linda, adorei. Manuel é da Fiocruz Paraná, é o FPR. Era Fiocruz Paraná, né? Ai, caramba, será que eu tô... O FPR. É porque tem o Manuel Barata, desculpa. Olha, Viasi, também. Que bom te ver, Viasi. Você sempre usa, né? Assim, ó. Ai, gente, eu não sei o nome desse... Apetrecho, como chama? Acessório. São lindas. Deixa eu ver. Lenço, é lenço. Até uma falou que é lenço mesmo. É lenço, desculpa, gente. É que eu não sei. Então, lindas. Mais alguém vai abrir a câmera? Lucy, eu não te vejo. Só vejo o seu L. Você tava com a câmera aberta? Você tá com a mãozinha levantada. Acho que não tá dando pra aparecer, será? Bom, vou tirar. Vou tirar. Peço para as amigas também tirarem foto. Vamos ver. Sorriso. Bom, muito obrigada, queridas colegas, e nos vemos amanhã, novamente, queridos colegas também, né? Porque temos muitos homens aqui. Nos vemos amanhã para dar continuidade à capacitação. Beijo e muito obrigada. Parabéns, Laís. E obrigada, Marilda, Carlos, pelo apoio de sempre. Muito obrigada. E agora, você vai fazer uma câmera aberta? E agora, você vai fazer minha câmera?